E fique agora com a entrevista da Raquel Schäfer no quadro Mulheres no Mar. Está aqui do meu lado o Raquel Schäfer, que decora os barcos da Schäfer Yates. Tudo bem, Raquel? Tudo bem, querida. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Que bom. Raquel, como é que começou essa inspiração por decoração náutica? Olha, ali foi desde o começo mesmo. A gente começou a participar das feiras, com as lanchinhas bem pequenininhas, diferentes das atuais, né? Era a Phantom F6. E desde ali eu já comecei a juntar as panelinhas, como o Márcio diz. Então eu sempre tentei dar um pouquinho de calor humano à lancha, pra cativar o cliente. É uma coisa muito diferente a decoração pra cliente e a decoração de feira. Em feira você coloca coisas que normalmente um barco não utiliza, é claro. Estátuas, vasos. Então em feira você tem que causar o impacto. Eu tento assim, cada barco uma cor diferente. E depois dali eu começo a pegar os materiais que combinam com essas cores. Uma lancha eu faço tipo uma mesa de jantar, então daí tem guardanapo, tem os copos, tem pratos, tem as almofadas. Tudo isso tem que entrar num conjunto pra combinar. Você não pode chegar e jogar todas as cores que você tem. Os barcos menores eu tento fazer pra pessoas mais jovens. Então, até o DVD que eu coloco muda. Aí eu boto uma Tina Turner, uma Cher, pra animar o ambiente. Faço uma mesa de café, um cafezinho. Nosso cliente quase sempre tem mais de 40 anos. Então o que combina ali é uma ópera, é o ambiente de castiçal, de vinho, né? Uma coisa mais calma, né? Você tem que fazer a leitura de cada cliente e ver qual é a cor que eles preferem. Então, se a pessoa tem preferência pelo preto, pelo vermelho, você já faz os tecidos nessa cor. E aí não tem como dar errado. E onde é que você busca as tendências de tecido, de cores? A gente viaja muito, vai nas feiras. A gente vai todos os anos, a feira de Miami, de Floridadale e de Gênero, que são as maiores do mundo. E você tem que estar indo a essas feiras para ver todo o mercado. Além disso, claro, existem as tendências que você acompanha pelas revistas. No mundo inteiro, segue a tendência. Então, cada ano muda. Cada ano a tendência muda. Aqui no Bote Show, onde é que começa a decoração? Olha, não, é que o pessoal até faz piadas. Ah, esse teu trabalho é muito fácil. Não tem nada de fácil. Eu começo a escolha dos materiais no estaleiro. E lá, como eu já sei a cor de cada barco pelos tecidos, eu escolho a tendência de cada um. E em Floripa, eu monto já tudo que vai ser colocado dentro das lanchas. Chegando aqui, eu abro as caixas de cada barco e boto à disposição. Tiro ou acrescento alguma coisa. Hoje em dia, a vida do estaleiro está bem agitada. Tem muito patrocínio, né? A gente participa de muitos eventos, feiras. Uma vez até eu achava que o Márcio não dava muita bola para esse negócio de decoração. A cliente chegou lá no estaleiro, viu a lancha e não se decidiu. Mulher é que decide a compra. Aí ele foi correndo lá na minha sala, do financeiro, disse Raquel, vai lá botar tuas panelinhas. Ela foi muito engraçada. Aí eu fui lá, peguei as minhas coisas, botei, fiz como uma casa, né? A mulher entrou no dia seguinte e disse Não, a lancha que eu fui era outra. Só pela decoração. E fechou. Ah, tá aí o motivo da decoração. Então é isso, gente. A Raquel, eu acho que ela faz o papel mais bonito da feira, porque a lancha não tem o que a gente falar. E a decoração realmente faz muita diferença. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, Raquel. Tá bom, obrigada, querida. A Volta à Ilha é a mais tradicional e desafiadora regata do calendário de competições de oceano organizado pelo Iate Clube de Santa Catarina. E este ano, chega a sua 43ª edição. A nossa Volta à Ilha é uma regata tradicional. Antigamente nós tínhamos duas por ano, agora ela ficou envolvida numa só. Bem-vindos às vezes do Rio, às vezes vem do Rio Grande do Sul, e mesmo dos iate-clubes aqui mais próximos do nosso estado. São 75 milhas, com largada e chegada junto à ponte Ercílio Luz, sendo parte da prova nas águas abrigadas das Baías Sul e Norte da ilha. E parte em mar aberto, costeando as praias do leste de Florianópolis. Durante esses anos todos, já tivemos bastante episódios nessa regata. A primeira Volta à Ilha que eu corri, eu tinha 10 anos de idade. Fiz uma vez um levantamento de quantas vezes eu fiz a Volta à Ilha, e o total deu 44. Só aventura, só em creca. Já tivemos casos de vento muito forte, de barcos quebrarem. Então tem um monte de histórias e acontecimentos nessa regata que às vezes vale a pena registrar. A regata tem apresentado, nos últimos anos, média de 50 veleiros inscritos. Ainda sou detetor do recorde corrigido. Foi com um barco de 23 pés. Foi uma vez que deu um momento de consumo muito forte. O recorde pertence ao barco Catuana King, em Tor 42, que cumpriu o trajeto na edição de 2003, em 9 horas e 13 minutos. Ele é o atual detentor do troféu transitório Comodoro. Foi colocado o Mar Astronaut, que o barco foi totalmente reformado, o grupo interno, externo. Estamos tocando aí, a tripulação já está praticamente confirmada. Parece que é a primeira, sempre parece que é a primeira. Principalmente a saída da Barra Sul. A Barra Sul, para mim, é um marco. A volta à ilha, ela, com certeza, é uma das regatas mais importantes desse Brasil. Olha, bons ventos. É o que a gente quer. Eu acho que um vento contra é muito bom para a gente trabalhar a tripulação. A regata é a última etapa da Copa Veleiros de Oceano, que vai decidir os campeões de 2011. Então, desejo de boa sorte a todos os jogadores que vão participar. E nos encontremos aí, na quarta-feira, na entrega de prêmio. O Clube de Vela Mais Tradicional de Santa Catarina completou 69 anos e Mané Ferrari esteve no evento. Numa época em que 60 mil pessoas viviam na capital catarinense e que bastava apenas uma ponte, a Ercílio Luz, para ir e vir por terra, um grupo composto por 22 velejadores decidiu desligar-se do Iate Clube de Florianópolis e construir uma nova gremiação. Surgia o Clube Veleiros da Ilha de Santa Catarina, que ao longo dos anos mudou de nome e tornou-se Ate Clube de Santa Catarina Veleiros da Ilha. Passou a se tornar a maior gremiação náutica do estado. Hoje, o clube pertence a cerca de 700 sócios, com 400 embarcações e é referência para o mundo náutico em um estado que soma 500 quilômetros de litoral. Sábado maravilhoso de sol, 69 anos do Iate Clube Veleiros da Ilha. Vem trapiche novo por aí, mais embarcações no mar e é isso que a gente sempre quer. Vamos curtir a festa de 69 anos que está só começando. 69 anos do Iate Clube. Tem até trapiche novo aparecendo agora. Não só trapiche, como também dragagem. Não só dragagem, como também um piso novo para a área de veleira. Chegar nos 70 anos, muito bem então. Mas é muito importante que você saliente que os 70 anos é do Iate Clube. Iate Clube, exato. Estou com 5, 6... O Iate Clube sempre inovando e agora o melhor de tudo é a dragagem. Eu acho que era isso que era preciso para as embarcações poderem encostar, poderem sair para navegar tranquila. Nós estamos desde 2003 com o processo da dragagem. É um problema que toda a nossa região enfrenta. Estamos no final de um processo que acredito que se todo mundo fizer certo, consegue. Uma outra vitória importante nessa semana. Assinamos com a SPU a regularização de toda a nossa área da Sete Central. Em março teremos um novo trapiche para mais 40 embarcações. Mudando completamente o visual do clube. Parabéns, parabéns pela tua gestão e parabéns para o Iate Clube. Muito obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. A nova diretoria está de parabéns. Dragagem, trapiche, novo, maravilhoso. 69 anos do Iate Clube, veleiros da ilha. Só temos a comemorar. Parabéns a todos. Abraço, pessoal. E depois do intervalo tem muito mais novidades do mundo náutico aqui no Náutico e Companhia. E depois do intervalo tem muito mais no fim do mundo náutico aqui no Náutico e Companhia.